Obrigado, queridos. Nós estamos satisfeitos. Obrigado. Todo mundo está olhando para o pessoal de pobre. É assim, ó. Assim? A vida não é pra mim, não. A gente tem que... Tem que fazer cara de gente rica. Eu e eu. É uma delícia, uma delícia. Nada melhor do que a casa da gente. A gente é pobre, mas feliz. Compartilhe! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma